Fala aí meu parceiro, firmeza meu irmão? Todos os dias eu estou online lá na StreamCraft fazendo live das 9 da noite até a meia noite. O link tá na descrição, é o primeiro link aí. Vai lá, me segue na StreamCraft que tamo fazendo umas lives pesada lá todos os dias. Aliás, nesse momento que você vai começar a assistir esse vídeo, eu posso estar online lá, beleza? Tamo junto, me siga na StreamCraft, link na descrição, é nóis galera, tamo junto, sangue bom. Aqui, fala galera, beleza? Galio Mano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeozão maroto de tunando e acelerando aqui no Forza Horizon 4. Galera, é o seguinte, hoje estou trazendo pra vocês aí o Mustangão Runigan, vamos tunar e acelerar essa Mustangueira aqui e vamos ver qual é que é do procedimento, do proceder, procedente, da procedência que procede esse carro, beleza? Então você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, beleza mano? Vai ativando o sinão aí pra fortalecer. E manos, é o seguinte, estou em live todos os dias a partir das 9 horas até a meia noite lá na StreamCraft. Então você que quer acompanhar aí minhas gravações, quer acompanhar minhas lives, mano, é só me seguir lá na StreamCraft que é estouro, mano, é estouro. Então me acompanha lá que o bagulho tá uma bomba lá, tá da hora. Todo dia eu tô fazendo live lá, o link da live tá na descrição, beleza? Dá pra você baixar o aplicativo também e assistir no seu celular. Então galerinha, vamos começar aqui, ó, e vamos ver a velocidade máxima dele, depois eu quero fazer as zonas de drift com ele, tá ligado? Vamos lá. Ó, quinta marcha, vamos ver a velocidade máxima dele original. Sexta. Vamos lá. Sétima. Não, sétima não tem. Vai cortar. Cortou. Isso aqui nós vamos ter que mexer muito, hein? Cortou 400, galera. Cortou 400 por hora. Galera, hoje eu não tô com o volante, porque eu tô com um probleminha na minha flange do volante lá. Vou resolver isso hoje e amanhã já vai ter gameplay no volante, beleza? Vamos que vamos. Olha como que o bichão tá andando, maluco. Pesadamente, hein? Olha. Uhul! Sexta. 399. Vira. Reduz. Uhul! Mano, então a velocidade dele máxima, com ele original, é 400 por hora. Vamos botar aí 400 por hora, tá? Deixa eu só mexer numa parada, galerinha. Ah, entendi o que que tá acontecendo. Quero mexer na parada de dificuldade aqui. Tá, frenagem, ABS ligado. Beleza. Câmbio manual. Apenas frenagem. Danos de gás no pneu nenhum. Beleza. Agora sim. Agora sim, mano. Ó. Agora dá pra fazer uns drift, maluco, ó. Vou deixar ele mais forte, vai dar pra fazer mais drift ainda com ele. Eles vão ver, ó. Ele já tá bom, ó. Eles vão ver a hora que eu mexer nele. A gente vai ficar pesado. Ó. Eita, nóis, hein? Isso daqui é carro pra drift, galera. Carro pra drift pesado. Dá licença aí, meu parça. Dá licença aí que eu tô passando. Vai. Dá licença. Uh. Uh. Não deu muito certo. Ó. Nossa, batendo tudo. Depois que eu arrumar ele, ele vai ficar top. Mais top que ele já tá. Porque ele já tá bom, né? Ele não tá saindo tanto de lado, galerinha. Tá meio estranho, mas... Vamos dar uma mexidinha nele e vamos ver. O que que é que tá acontecendo com esse carro. Porque no volante, quando eu piloto ele, ele não fica assim. Eu não sei se é porque eu tô estranhando. Faz tempo que eu não jogo no controle. Vamos ver. Vamos lá. Oficina, aprimoramentos e tunagem. Personalizado. É pouca coisa que dá pra mexer nele, tá, galera? Não é muita coisa, não. Vamos mexer aqui nos pneus. Pneu para arrancada. O bom é que o pneu de arrancada, ele vai tirar um pouquinho da... Deixa eu ver. Botar o pneu de arrancada. O pneu de arrancada, eu acho que vai fazer ele sair mais de lado. Não sei. Vamos ver. Depois eu vou blocar ele todinho. Vamos botar aqui agora um... Uma roda especial nele, né? Achar uma roda top aqui pra botar... Ó, essa roda aqui combina com ele, hein? Combina mais do que a outra que tava. Beleza, mano. Colocamos a roda. Peraí. Não. Continuar trabalhando. Deixa eu mexer aqui no freio dele. Suspensão de rali, não. Vamos diminuir o peso. Beleza. Tunamos ele no máximo. Vamos colocar uma pintura melhor nele. Mais bonitinha, né? Pintura Runigan já é bonita. Mas eu vou trocar essa pintura. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Designs e pinturas. Vamos ver o que tá bombando aí de design dele. Olha essa daqui. Vai ser essa aqui mesmo, maluco. Não tá dando pra selecionar as pinturas? Pô, agora deu. Antes não tava dando. Tava querendo selecionar. Agora tá de boa. Salvando meus designs. Vamos que vamos, galerinha. Agora é o seguinte. Deixa eu mexer aqui na tunagem dele. Que eu quero mexer no tamanho das marchas. Alongar mais um pouquinho. Vim aqui em mola. Já tá bom. Vamos colocar esse diferencial. Já tá blocado. Então, beleza. O diferencial dele já tá blocado 100%. Cara, essa pintura branca nele ficou da hora, hein? E eu gostei, velho. Sei o que vocês acharam. Como é que ficou, ó. Eu acho que o diferencial blocado, galera. Ele não tá trabalhando do jeito que ele era pra ele trabalhar. Eu vou restaurar os aduchos de tunagem padrão. E vou mexer só na marcha, mano. Porque ele não tá virando direito. Várias paradas tá zoado nele. Ah, melhorou já, ó. Ó. Saindo bem mais agora. Agora sim. Bem mais controlável. Tá vendo, ó. Agora ficou melhor pra fazer drift. Cara, tá um delay na hora de voltar, velho. Tá estranho, velho. Pera, não tá. Na hora que eu viro no... No coisa, ele não volta do jeito que era pra voltar. Tá ligado? Bom, vamos fazer o top speed dele. Depois a gente vê isso daí que tá acontecendo. Vamos sair pra cá, ó. Vamos lá pro... Pro retão lá. Deixa eu ver se eu tô indo certo. Tô indo certo. Vambora. Vamos testar ele nessa rotatória aqui pra ver, galera. Ó. Ah, tá melhor. Pegando o jeito dele de novo, galera. Faz tempo que... É que faz tempo que eu não jogo no controle. Por isso que eu não tava conseguindo, ó. Mas tá dando pra fazer drift de boa com ele sim. Eu que tava nubando, ó. Ó, bem melhor, ó. Bora, bora pro outro lado ali. Dali de onde a gente veio, né? Deixa eu ver. Pra onde que eu vou? Aqui. É pra cá. Vamos lá. Vamos acelerar quente aqui, maluco. Vamos ver a velocidade máxima desse carro aqui, parceiro. Vamos acelerando que nem louco, ó. É que a gente já costuma jogar no volante. Depois você pega o controle. Tá totalmente diferente. Fazer aquele driftzinho aqui pra não perder o costume. É, malandro, ó. Bora. Bora, vamos ver agora a velocidade máxima dele, galera. Ele não tá fazendo muita curva não, hein. Eu acho que o que zoou o carro também foi os pneus de arrancada que eu coloquei. Não sei. Mas eu acho que isso deu uma boa zoada no carro. Acho que foi uma má escolha, galera. Não foi uma boa escolha. Ó, tava dando 400. Agora tá dando 405. Vamos ver voltando lá quanto que vai dar, né? Porque voltando que a gente vê a velocidade real, né, meu? Vamos que vamos. Vamos. Olha aí, ó. Olha como tá andando, mano. Andando bem, hein. Já era. Reduz. Vamos vir pra cá aqui, ó. Drive Atar deu uma atrapalhadinha no nosso drift ali, mas nada que seja demais. Vambora agora reto. Eita, nós. Vambora agora reto aqui, ó. E vamos ver a velocidade máxima dele. Vai, 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 vai. Só acelerando quente, hein. Olha. Agora vai dar uns 410, eu acho. Acho que uns... Ah, não, mano. Não era pra eu ter batido ali, meu. Perdi o feeling da velocidade do carro. Agora vamos ver se a gente consegue 410. Ele passou, deu 402, 400 e pouco antes, né. Vamos lá. Ah, o caminhão cruzou na minha frente. Bom, galera, ele não vai dar mais do que 402. Esse carro aqui é um carro complicado. Não deu mais velocidade. Mano, espero que vocês tenham curtido. Explode o like aí. Valeu. Não se esqueçam de me seguir na Stingcraft, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, manos.